Eu sou o Rodrigo e eu vou te apresentar o curso de Engenharia Eletrônica aqui da Unicinus. O que eu vou estudar nesse curso? Bom, na Engenharia Eletrônica a gente vai estudar um pouco de tudo envolvendo eletrônica. Então, desde a parte de eletrônica que a gente chama de eletrônica analógica, passando por eletrônica digital e chegando então na parte de processamento digital de sinais, que é a parte mais moderna da engenharia eletrônica. E por que eu devo fazer ele na Unicinus? Na Unicinus a gente tem um grande diferencial no qual são os parceiros. A gente tem parceiros tecnológicos, que são aqueles que nos fornecem tecnologia, então a gente tem acesso a tecnologias de ponta na área eletrônica. E temos os parceiros que a gente chama de parceiros demandantes de tecnologia. Aqueles que nos trazem os problemas e a gente resolve os problemas deles através das tecnologias que a gente tem dos outros parceiros. O que isso traz para o aluno? Traz a questão da vivência profissional muito forte, trabalhando com o que há de mais novo na área e com os problemas reais que acontecem no mercado de trabalho. Como funcionam as aulas? Na Unicinus a gente tem as aulas sempre mesclando teoria e prática. No início do curso a gente tem mais aulas teóricas com alguma coisa de prática e a partir do momento que a gente começa a avançar no curso, isso vai invertendo. Então a gente tem atividades que são atividades integradoras, no qual a gente trabalha com outros cursos, trabalha com outras atividades de diferentes semestralidades dentro do curso. Então é um curso que tem uma dinâmica bastante interessante e não tem monotonia. Em que eu vou poder trabalhar? O mercado de engenharia eletrônica é um mercado que é bastante aquecido e a tendência desse mercado é se aquecer cada vez mais por conta da necessidade desse profissional. Áreas que não necessitavam de eletrônica antigamente vão necessitar agora. Hospitais, indústria, as cidades inteligentes. Quando a gente fala de internet das coisas, tudo que nos envolve tem a ver com eletrônica. A gente não consegue viver hoje sem eletrônica. Está no smartphone, está no meu fone sem fio, está na minha TV, está na internet, está em tudo. Acho que aqui conseguimos dar uma ideia sobre o curso de engenharia eletrônica, mas claro que alguma dúvida pode ter ficado, então fiquem à vontade de fazer o contato. Os contatos estão na página do curso Vinha Pra Unicinas. Música 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 Música